Olá, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento de mercado de terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Bom, na sessão de hoje o Bovespa fechou em alta de aproximadamente 1,5%, isso por causa da boa performance de alguns ativos aqui no Brasil, como Petrobras e Vale, e também com o noticiário local mais a menos e influenciado pelas bolsas lá fora, principalmente as bolsas da Europa. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro para ver como fecharam as bolsas? Então vocês podem acompanhar aí, o Bovespa subiu 1,49% hoje e fechou 79.155 pontos. Então hoje foi um dia muito positivo para os nossos mercados e o Bovespa avançou em 49% e por outro lado o dólar recuou e então isso mostrou uma boa performance em nossos mercados. Já como vocês podem acompanhar aí no cenário internacional, o anúncio de ampliação de investimentos em infraestrutura pela China foi um dos direcionadores para a alta das commodities e de algumas praças acionárias. Então como vocês podem acompanhar aí, a maioria das bolsas na Europa fechou em alta e nos Estados Unidos também a maioria das bolsas fechou em alta, com exceção da Nasdaq que fechou com recuo de 0,01%, ou seja, muito próxima da estabilidade. Agora vamos dar uma olhadinha nas maiores altas e baixas do dia. Tivemos muitos destaques hoje entre as ações do Ibovespa, que compõem o Ibovespa. Então como vocês podem acompanhar, as units da Via Varejo foram os papéis aí com maior alta do dia, com uma alta de 7,4%. A Via Varejo divulgou o seu resultado ontem à noite, os resultados vieram até de uma forma geral em linha com o esperado, mas o que influenciou bastante o papel de maneira positiva e foi uma surpresa muito positiva para o mercado, foi que a Via Varejo, além de anunciar seus resultados ontem à noite, eles também anunciaram que o Conselho aprovou um plano de migração para o novo mercado. Então, hoje são in units e elas se transformariam em ações ordinárias. Então essa notícia foi muito positiva para o mercado, é uma notícia muito positiva para os acionistas minoritários e migrar para o novo mercado significa tornar a empresa mais atraente para possíveis compradores, lembrando que a Via Varejo está à venda, o Grupo Pão de Açúcar quer se desfazer da sua participação na Via Varejo. Então essa foi uma notícia muito positiva, tanto que as units fecharam com essa alta de 7,4%. Depois vem CSN com uma alta de 6,3%. A CSN anunciou no dia 13 um aumento de 12,25% para os preços do aço, para a rede de distribuição e também para o material zincado, ela anunciou mais aumentos de preços. Então esses aumentos serão implementados a partir dessa sexta-feira e isso trouxe mais ânimo para o mercado em relação às ações da CSN. Também fecharam entre as maiores altas do dia Bradespar e Ultrapar, ambas com uma alta de 4,7% e Sabesp com 4,5% de alta. Já entre as maiores baixas do dia estão as ações da Natura com uma queda de 1,7%, Eco Rodovias com uma queda de 1,2%, Qualicorp com uma queda de 1,1%, Embraer com queda de 1% e B2W com uma queda de 0,9%. Agora falando um pouquinho sobre a agenda econômica, amanhã aqui no Brasil serão divulgados os dados na dívida pública federal e também da confiança do consumidor e na zona do euro vão ser divulgados os dados da oferta monetária. Então esses são os principais destaques da agenda econômica de amanhã, quarta-feira. Bom, esses foram os principais dados da sessão de hoje. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima noite e até o próximo programa. Obrigado.